Música Bom, quem não gosta de vasculhar as lojas à procura daqueles achados com precinho justo, Maiara? Bom, imperdíveis aliás. Lá na Ok Magazine a gente encontra peças que são maravilhosas e que tem um preço muito bacana. A Ana Sofia Blandetta foi até lá e vai mostrar tudo pra gente. E você confere todos esses achados a partir de agora. Música O universo do Fast Fashion evoluiu muitíssimo nos últimos anos. A gente tem cada vez mais opções com preço mais justo. Eu vim até a Ok Magazine pra fazer os meus achados. Agora é o meu gosto pessoal, que vocês vão assistir aí um pouquinho, porque são as coisas que na verdade eu considero que vão bombar em 2015 e que a gente tem que ter no armário na verdade o ano inteiro, todos os anos. Esse primeiro conjunto eu fiz o look baseado absolutamente nessa brasilidade. Você vê que as cores como o amarelo, o verde bandeira também, cores muito fortes assim, que tem muito a ver com brasilidade, se misturam as estampas cada dia mais bonitas, mais diferentes. É o caso, por exemplo, da estampa desse Tucano que eu achei por aqui. E aliás, o Tucano, gente, promete ser uma das estampas desse ano. Essa sandália visando, na verdade é um pipitou visando, muito bacana, porque ele é todo forradinho por dentro, bem confortável mesmo, e tem uma cor que é muito próxima da cor da calça, que é um truque que todas nós mulheres mignon, ou seja, pequenininhas, precisamos pra ficar com a silhueta mais alongada. Por isso mesmo é o achado da Ok Magazine. E se a gente quer ter um armário inteligente em 2015, é claro que a gente não pode fugir dos blazers, que são sempre peças elementares pra toda mulher ficar elegante assim, rapidinho. Veja que na modelo a gente fez uma combinação bem bacana e que também tem um outro achado aí, que é essa combinação do todo branco, aqui as pecinhas que você comprou pro Réveillon, vamos fazer valer elas em 2015, o ano todo, né? E aí a gente contrapõe a estampa com uma onça também. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, eu particularmente amo e escolhi como achado. Portanto, mais um achado aí pra nossa lista. As principais publicações do assunto já elegeram as listas como sendo a grande estampa de 2015. Até que as ruas e as passarelas nacionais mostrem isso, eu particularmente amo e acho que é uma das tendências mais bacanas, que é o Navy, esse respiro aí, esse namoro da moda com o universo dos marinheiros. Já dizia Coco Chanel que é um dos universos mais ricos em termos de pesquisa. No caso da nossa modelo, a gente elegeu como sendo uma peça bacana para o dia. Você pode contrapor, por exemplo, com um blazer, ficar super interessante, muito elegante no seu ambiente de trabalho. Ou pode passar uma tarde gostosa ao lado da sua família no sábado, no domingo, ou vir aqui até o Ok degustar alguma delícia ali da cafeteria também, a bordo desse vestido super elegante, que é mais um achado. Marca aí, editor! Se gostou dos nossos achados aqui da Ok Magazine, é só procurar porque eles estão todos aqui à sua disposição. Tem tudo isso e muito mais na nova Ok Magazine. E eu, se fosse você, não perdia por nada. E eu, que não sou boba nem nada, vou por aqui continuar com a minha listinha de achados, dessa vez para levar para casa. Um beijo, vamos de volta para o estúdio. O programa de hoje ainda não acabou, tem muita coisa bacana para você depois dos comerciais. Então não saia da frente da TV que a gente volta já já. Até já. E vai pra um lado e o outro. 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 Obrigado.